Música Olha só, sobrou massa Então para não desperdiçar vamos fazer um vaso Um vaso que estira uma galinha Então vamos dar um nome a essa galinha Essa galinha vai ser a galinha plantadinha Para suculenta, cactos, vocês é que sabem Enfim, vamos fazer aqui um murro de areia Eu peneirei aqui essa areia A areia está peneirada Então vamos deixar o máximo ela não tão redonda Porque ela fica assim meio oval Olha só como fica o formato do nosso morrinho Agora vamos só encher de massa Vamos solvizando aqui agora Nessa parte aqui pessoal Vamos fazer como se fosse um rabinho Música Vamos lá. Ó pessoal, aqui é o aroma galvonizado, que eu dou mesmo até a metade, vou colocar aqui ó, vai ficar assim. E aí o que acontece agora? Nós vamos esperar por 24 horas, pra secar isso aqui e começar a modelar, certo? Ó pessoal, secou aqui aquela parte que nós iniciamos a galinha, né? Que é a galinha plantadinha, se eu não me engano, o nome é esse. Eu não fiz aquele momento furo da drenagem, mas tá aqui, eu furei depois, né? Aí fiz aqui como se fosse uma espécie de umas folhas ou uma rosa, vocês que decidem. Então eu fiz todo esse lado aqui, e vou fazer esse outro com vocês, ó. Esse daqui. A massa é a mesma. Eu uso aqui, só cimento e areia. Peneirado. Coloca aqui, ó. Levar o aluno. Agora vamos abrir aqui a folha, fazer essas marcaçãozinhas aqui, ó. Vamos abrir aqui, ó. Só essas marcaçõezinhas, todas elas. Só isso. Aqui vai ter, igual. Ó, atrás. Certo? Aumentar só aqui. No caso, aqui é o rabo, né? Da galinha. Quando eu voltar com vocês, aqui é a cabeça. Já vai estar envolvida com o tecido e a natinha de cimento. Só pra gente modelar. Certo? E ajeitar as folhas na parte de cima. Aqui é a parte de baixo. Ainda falta a parte de cima dela. Ó, pessoal. A peça secou, né? A galinha, onde só pode ficar por dentro. Eu vou colocar ela aqui. A cabeça, coloquei jornal, como eu faço sempre, né? O arame já estava aqui. Torci pra cima. Pra gente envolvê-lo com o tecido. Eu disse até que a gente já ia trazer envolvido. Mas eu vou envolver com vocês. Mas antes disso, vamos começar o processo de... Esses acabamentos aqui, ó. Que é essas folhas. Vou cobrir aqui, ó. Então, já fiz tudo isso aqui, ó. Agora vamos aqui com o rabo. Porque a folha tem que ficar um pouco maior. Então, já fiz tudo isso aqui. Então, vamos fazer as marcações das folhas, certo? Ó, pessoal. Queria se sentar ali com essas rosinhas. Eu usei o cortador de biscuit. Vocês podem estar cortando aí também. Ou então desenhando. Modelando na mão. Porque aqui, ó. Aí, essas aí pra cá. E aí, ó, 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 ó. Agora vamos envolver isso aqui com... Coisa natinha de cimento, ó. E envolvê uma tira. E aí, ó, 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 ó. E aí, ó, 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 ó. Vou prender aqui com a massa. Aproveitar e fazer com o pescoço. Ó, 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 ó. Ó, 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 ó. Vamos encher isso aqui. Esse papo aqui da galinha. Ó, ó, pessoal. Então o que eu vou fazer, eu vou encher ela todinha, certo? Ó pessoal, já fiz aqui a base, para segurar a galinha. Aqui já está o furo da drenagem branca. Aqui. Então vamos engualhar com esse furo que está aqui. Vamos umedecer aqui embaixo. E unir uma peça com a outra. Aí depois disso aqui, esperamos por 24 horas para secar e a gente vai dando uma gestão que está a cabeça da galinha. Então pessoal, já adiantei aqui a cabeça da galinha, coloquei massa. Ontem mesmo já secou. Frente e trás. E agora vamos trabalhar o rosto. Vamos umedecer bastante isso aqui. Vamos pegar a massa. Vamos lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Olha só o resultado final da nossa galinha plantadinha, certo? Eu acho que vocês observaram aqui nos meus vídeos agora, eu estou usando muito esse torno, esse torno aqui giratório que facilitou muito o trabalho da gente, né? Mas quem criou ele não foi eu não, pessoal, foi o nosso amigo Mason Cabral, do canal Ideias para Jardim, certo? Então eu vou deixar o link do vídeo ensinando a fazer esse torno aqui na descrição desse vídeo, certo? Mas enfim, vamos lá, olha só, ela já foi pintada a galinha, plantei também, certo? A pintura vai ficar de acordo com vocês, certo? Espero que vocês tenham gostado do resultado, da ideia, né? Da nossa galinha plantadinha, ficou muito lindo e eu adorei. Então, mas para quem já gostou, já deixa o seu joinha aí, se inscreve no canal, compartilha, comenta lá embaixo que é muito importante, certo? E até o próximo vídeo, se Deus quiser. E vai, até me fixe.